Opa, e aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grande Cross E bem, temos aqui novamente o Hero Arena Cara, parece que esse Hero Arena aqui tá complicadíssimo, tá? Principalmente o desafiante, assim Acho que as outras dificuldades devem estar mais fáceis, né? Mas, cara, olha só isso aqui Os caras meteram o time de Ragnarok com a desgraça do Tyr, cara Meu Deus, cara A Netmarble realmente quer que se dane, né? Quer que o pessoal se ferre, né? Essa primeira semana aqui, eu não vou pegar desafiante Provavelmente eu vou esperar sair algum guia de algum japonês Mas, assim, sendo bem sincero Provavelmente o guia desse desafiante aqui Pelo menos pra quem não consegue passar o CC Vai ser usar 300 times igual foi no primeiro Hero Arena Pelo menos essa é a impressão que eu estou imaginando Eu tentei fazer algumas vezes aqui Realmente tá bem difícil com os times anteriores Dos últimos Hero Arenas Não com o buff, é claro Com os padrões, assim E realmente parece que tá bem difícil Então, pelo menos na primeira semana Eu não vou pegar desafiante Eu vou fazer campeão mesmo Que daí pelo menos eu consigo passar no CC de alguns ali E... Bem, nesse vídeo aqui Eu quero que você deixe o like e se inscreva Mas eu quero mostrar a melhoria desse Hero Arena Que, querendo ou não, é bem legal, assim Inclusive tem agora esse negócio aqui do buff da Elaine Que eu não entendi bolhufas, tá? Tipo, como ele funciona Ela meio que tem dois bônus Mas já digo logo de cara que ela não parece ser muito boa Pelo menos com os times que eu andei testando com ela Ela realmente não parece ser muito boa aqui Mesmo com o bônus no Hero Arena E também por causa que os times inimigos estão muito fortes Mas tem dois bônus agora Eu não entendi muito bem como é que funciona isso aqui E... Bem O negócio que eu queria mostrar aqui pra vocês nessa temporada É isso aqui, ó Eu vou morrer com esse time Era um dos times que eu tava testando com a Elaine Eu realmente espero que o King seja muito bom Por causa que, meu Deus do céu Essa Elaine é bem ruim Ai, ai Eu tô rindo de nervoso Por causa que eu gastei diamante Eu acho que eu bem no fim vou me arrepender Mas tomara que o novo King seja muito bom, cara Porque daí vai ter valido a pena Eu ter gastado diamante nela Mas... Pelo menos por agora ela é bem mais ou menos Enfim, aqui eu vou morrer Eu testei com o time de deuses também A Elizabeth morre A SR que a gente tava utilizando no Hero Arena passado Ó, morri aqui, né? Vou cancelar E o bom disso É que você pode resetar Então aqui, você gasta só 20 de estamina E você reseta aqui A tentativa Daí você pode tentar de novo E isso é legal Por causa que você não precisa colocar os personagens tudo de novo Então, querendo ou não É uma... Ajuda com... É... Legal assim, sabe? Tipo, bom, bacana Opa, Godali aqui do futuro Eu tava editando vídeo e tals E... Não sei Eu só quero falar aqui Que essa funcionalidade do Hero Arena É muito absurdamente boa, tá? Porque tu pode reiniciar literalmente Quantas vezes você quiser Então, por exemplo Deixa eu pegar aqui de exemplo Por exemplo Eu concluí a torre aqui da esquerda, certo? Daí eu vou pra torre do meio Eu vou e falho na metade, tá ligado? Você sai E pode ir pra direita Daí eu vou na direita Conclui ela E você pode ficar reiniciando a torre do meio Entendeu? E você não vai perder Tipo, você não vai perder a tentativa Não vai perder nada aqui, tá ligado? A única coisa que você vai ter que fazer É gastar 20 de estamina Daí você recupera os personagens E pode reiniciar a torre Então é muito, muito bom mesmo Essa mecânica, tá? Você pode ficar reiniciando as torres Consequentemente você Reganha os personagens Que você acabou morrendo E pode tentar de novo Então, cara É realmente muito bom isso aqui, tá? Muito bom mesmo Então o que aconteceu comigo Pra pegar campeão 1 Eu concluí a primeira torre Eu fui até a metade da segunda torre Daí eu perdi Perdi o meu time Eu fui pra terceira torre Concluí a terceira torre E só faltou a segunda torre, né? O que eu fiz? Eu cliquei aqui Na bolinha Vocês não estão vendo? Cliquei aqui Reiniciei a segunda torre Eu reganhei de volta Os meus personagens Que eu utilizei na segunda torre Que foi os demônios Eu mudei minha estratégia Montei outro time E consegui concluir a torre Utilizando apenas Quatro times Assim pegando campeão 1 Então, cara Isso aqui é uma Excelentíssima melhoria Pra esse modo de jogo, tá? Muito bom mesmo Mas, enfim Eu quero mostrar aqui Mais em prática Aqui, ó Isso, exatamente Ó, meu time aqui Tá aqui também Deixa eu ver os equipamentos Rapidamente Tá Tá Esse time é bem bom Só que aqui nesse Hero Arena Infelizmente ele não tá Tão bom assim Principalmente Por causa do tiro De companhia Tá bem complicadinho Assim os times no geral Mas, enfim Deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês verem Como é que funciona E é legal que dá Por exemplo Ah, eu completei uma torre E daí Na segunda torre que eu vou Eu perco Você pode reiniciar Isso é muito legal Isso realmente é muito legal Então é uma ótima melhoria No geral pro Hero Arena Só O problema é que ainda Tá Adjuice pra cacete, né? Pelo menos aqui no Desafiante Enfim Eles tão dando muito dano Tava com um steam muito forte também Eu já lutei contra esse time aqui A primeira vez E eu já sei mais ou menos O que eu fiz de errado Porque esse primeiro turno É basicamente inútil A Hotzee também Os personagens aqui no geral Tão muito tanks Tem que dar sorte De tentar pegar Ultimante do Meliodas Ele vai botar de novo Postura? Não Ainda bem Espero que ela não bote Removedor de Orbe Não, não, não Isso Tá Cara, olha isso Desvantagem de elemento Cara Desvantagem de elemento Cara, que se ferrar Esse modo de jogo Se ferrar Esse modo de jogo NETMARBLE Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus NETMARBLE Olha, e não vai matar a Roxy Por causa que a Roxy É absurdamente Tank aqui nesse time Dois, nível 3 Arrancou praticamente metade O Ban Buxa Não dá dano Ele vai tirar Outro Removedor de Orbe É claro que ele vai tirar É claro que ele vai tirar É claro Cara, sério Esse bagulho tá muito difícil Nessa temporada Não sei Eu tô Eu quero muito que um japonês Traga um guia muito Que facilite muito Mas eu duvido Cara Esse bagulho tá Parece que tá complexo demais Pra Pra Tipo em comparação ao outro Tá ligado Matou 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 Jesus Deu pra recuperar bem A princípio Isso foi no Lost Vending Ó, aqui Foi uma partida Praticamente perfeita, tá Praticamente perfeita Vou atacar com eles Pra dar uma mini recuperadinha E tchau Vamos pro próximo O próximo é o que? Time de Ragnarok, né? Yey Eu Eu consegui vencer O time de Ragnarok Ele da primeira torre Só que eu Só que eu Só fiquei com o Lost Vending Vivo Só fiquei com o Lost Vending Vivo Daí é memes, né? Bem memes Tipo Esse time aqui Fazer uma torre inteira Sozinho No Hero Arena Passado Tá Cara Graças a Deus Eles não botaram os LRs Nisso aqui, né? Pelo menos ainda Eles não botaram a desgraça Dos LRs Vai assim E eu tô Em teoria é pra levar todo mundo Daí Perfeito Fiz aquela ali Só pra dar uma curada No Ban Tá É o que? Ragnarok agora? Não Ragnarok é o quarto De Medcap Provavelmente Tem Relíquia ali No Freir Que maravilha, hein? Mas enfim Tipo Se eu tivesse feito outra torre Eu poderia reiniciar aqui Que é o que dá pra fazer Nesse Hero Arena Então Quer dizer O que vai dar pra fazer agora No Hero Arena, né? Que é uma melhoria do Hero Arena E isso é bem legal assim Tipo Ao invés de gastar 60 de estamina Por ter que reiniciar tudo Eu só gasto 20 agora Daí eu reinicio aqui A A torre E isso é bem legal Bem legal mesmo Então Por exemplo Quer ver? Eu vou perder aqui rapidão Vou deletar Ó Perdi aqui Eu Eu quitei da partida Perdi, ó Perdi Daí ele abre a opção De resetar a torre Aqui, ó Perder também nessa torre aqui Fazer a mesma coisa E você tem a opção De resetar a torre Isso é muito legal Porque você não vai perder O seu progresso Da outra torre Então Isso aqui É uma excelente adição Querendo ou não Porque se tu fizer Uma cagada Por exemplo Você fechou essa torre Fechou essa torre Mas nessa aqui Você Esqueceu de botar um equipamento Só não tô no meio E perdeu Você pode reiniciar Aqui o progresso Ó Tem aqui E aqui não tem opção Por causa que eu não fiz a torre ainda Então isso é Bem legal Porque você pode reiniciar Qualquer torre agora O único boi É que a Netmarva Perder um pouco a mão Nos times Ao meu ver, né? Pelo amor de Deus Tipo Pelo menos aqui Todos os times São muito decentes Cara Todos os times aqui São muito decentes Do último Hero Arena Tinha time mais fácil De se enfrentar Tá ligado? Aqui é só time Quebrada É só É só time Quebradíssimo Velho Olha isso Eles não botaram o tir aqui Mas eles vão e botam Em outro time desconhecido O tir, cara Incrível Daí o time de desastre Existe em Roxy Esse aqui Eu acho que o único time Relativamente de boa Que tem Mas o resto, cara É só time quebrada É só time Quebradíssimo, velho Isso é louco O Netmarva não quis Não quis Perdoar a gente aqui Olha, eu vou Reinicio aqui Gasta 20 de estamina E voilá Daí aqui Se eu quiser reiniciar também 20 de estamina Então essa é a melhoria Do Hero Arena Bem legal Só que a Netmarva Perdeu demais A mão nos times aqui Eu não vou fazer No Desafiante Nessa primeira semana Porque eu vou esperar Sair algum tutorial Boladíssimo De um Japa Super viciado Mas eu vou fazer O campeão Porque daí eu imagino Que eu consiga passar O campeão tá como? É, ainda assim A Netmarva também Nossa Não 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 quis aliviar Muito aqui não Ainda continua Meio difícil É Netmarva realmente Meu Deus, cara Podia facilitar um pouco Em Netmarva Deixa eu ver Como é que tá o mestre Nossa, cara Meu Deus do céu Nossa, a Netmarva Não quis perdoar Esse Hero Arena, hein Todas as dificuldades Tem time muito 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 rolado, cara Que isso Mas fim Esse vídeo É só mostrar A melhoria Do Hero Arena E também Mostrar que Tá um porre Esse Hero Arena De concluir Mas é isso, então Deixa o like Se inscreve E é